9 e 17 No último sábado, a equipe MTB Itaí, representada por Rodrigo Menk, Fabiano Delben, Ione Garcia, Marli Franco e Danilo Tristão foram até a sede da Futura Pai de Itaí para fazer a entrega do lucro e prestação de contas do primeiro pedal solidário MTB Itaí promovido pelo grupo Em Prol a Pai Foi entregue a senhora Cláudia Akiko, presidente da Futura Pai, a importância de R$ 7.213, lucro líquido do passeio ciclístico e apresentado balancete de gastos do evento A Futura Pai de Itaí irá prestar os serviços à comunidade e ser um marco na melhoria de qualidade de vida dos alunos que serão atendidos pela instituição Em Itaí, ainda não tem a Pai, a entidade está em fase de implantação A cidade depende totalmente de Itacoarituba, mas em breve ficará mais fácil para atender crianças da cidade Nós temos o vídeo aí com Danilo Tristão apresentando como que foi a entrega então desse dinheiro Vamos Vitor, pode pôr o vídeo para quem quiser acompanhar E na futura sede da Pai, a Pai que vai estar presente na cidade de Itaí dentro de algum tempo, vai virar realidade E hoje nós vamos fazer a entrega de R$ 7.213,00 arrecadados no passeio ciclístico para ajudar nessa importante instituição que é aqui da cidade de Itaí Aqui ao nosso lado toda a equipe do MTB Itaí que pode estar presente para fazer a entrega Rodrigo, a Ione, a Marli e o Fabiano e eu o Danilo Cláudia, presidente da Pai, o que significa para vocês esse resultado aí do passeio ciclístico? Foi bom? Nossa, foi maravilhoso o resultado E nós daqui da Pai, a gente está precisando muito de ajuda Eu agradeço muito ao MTB de Itaí E o evento foi muito, muito bom mesmo E o resultado também Muito obrigado a você por acreditar nessa equipe maravilhosa que é o MTB Itaí Para a gente fazer essa diferença aí de ajudar essa importante instituição Obrigado Cláudia, obrigado MTB Itaí Obrigado a todos aqueles que vieram prestigiar e ajudar o nosso evento em pró a Pai de Itaí Isso é muito importante esse trabalho dos ciclistas lá de Itaí Aqui eu vejo meu colega, advogado e amigo Rodrigo Menk, filho do meu saudoso amigo Dr. Helio Jacó E é muito importante que a região também ajude a criar Pai de Itaí Nós aqui, que temos a nossa Pai aqui Também servimos dos companheiros de Itaí para manter a nossa Pai também Já visto que nós vamos falar daqui a pouco sobre a Feira das Nações Que nossa cidade também possa estar contribuindo lá para a nossa irmã Itaí Para ter a sua sede da Pai Que isso é muito importante E a gente sabe que a gente já teve filho especial O quanto é importante esse amparo, esse preparo A estrutura que a Pai fornece Aqueles portadores de deficiência Aqueles meninos, aquelas crianças, aqueles adultos especiais Necessitam do amparo, do apoio, da fisioterapia, da orientação da Pai Então a Vareta também pode contribuir e muito com os nossos irmãos lá de Itaí Como eles também sempre ajudaram aqui a nossa cidade Principalmente na Feira das Nações Como foi visto agora ultimamente na última festa aqui em Vareta Você sabe que eu acabei de ler o livro do Cristóvão Teza O Filho Eterno Que conta sobre a experiência do Cristóvão Teza Do escritor paranaense Com um filho excepcional Com um filho especial E me chamou muita atenção que a gente pensa muito na criança E também a família precisa de apoio Interessante como me chamou a atenção essa particularidade da família Então eu acho que o trabalho da Pai é uma coisa impressionante Como é importante essa instituição Essa experiência, então a gente foi até a CD A gente foi até o Centrão em Bauru A gente foi até a Pai aqui em Avaré Em Botucatu Então eu vivi cinco anos nessa correria De estrutura da Pai Da Pai, da CD, enfim Para que a nossa filha tivesse um pouquinho de mobilidade Mas Deus abreviu E aí E aí